Bem-vindo ao mundo SmartZee, esse aqui é um dos nossos ventiladores portáteis que você pode encaixar ele em diversas posições com o clip e aqui vocês tem duas opções de velocidade, tanto mais rápido e mais fraco aqui a opção dele ligada na opção mais fraca é um ventilador que faz um bom vento e é bem simples que você conecta ele com o USB ele até gira, você tem a opção de girar, então é legal para quem quiser deixar em cima da mesa e aqui você tem a opção mais rápida, basta você colocar o número 2 você tem um ventilador com uma velocidade muito boa para deixar em cima da mesa uma prática e um objetivo é bem legal, e uma outra opção que você pode fazer também é encaixar ele em alguns lugares digamos que você quer encaixar aqui, você coloca o ventilador na sua posição e está tudo resolvido então esse aqui é um pouquinho do nosso ventilador, para quem quer conhecer um ventilador bem prático, bem rápido, bem objetivo do SmartZee valeu, mais uma opção de produto aí, para quem gosta de ventilador essa aqui é uma ótima opção, valeu!